Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa make. É uma maquiagem muito pedida, é um esfumado sem marcação. Ela nunca sai de moda, pode vir qualquer maquiagem nova que o esfumado sem marcação ainda vai ser a queridinha das clientes. Então eu vou mostrar um passo a passo pra vocês desse olho, continue assistindo o vídeo e roda a vinheta! Vou começar com o meu corretivo queridinho da MAC, essa paleta é a Light. Com o corretivo mais claro eu vou depositar bem no alto da sobrancelha, eu gosto de fazer essa técnica, recortando a sobrancelha com o corretivo, porque já ilumina, depois eu venho só com um pouquinho de sombra pra selar. Não passo pó, uso ele assim mesmo justamente pra grudar a sombra. Esse pincel de corretivo é o 173, ele é menor e possibilita fazer o recorte bem rente à sobrancelha. Com a esponjinha eu vou dando batidinha só pra tirar os riscos do pincel. Vou usar a paleta da Morphe, é a 35O, e vou usar essa cor mais clara da paleta. Eu sempre gosto de começar com uma cor mais clara pra eu ir movimentando e criando o côncavo, tá? Então em forma de C eu vou criando esse côncavo. O pincel é da Dye Makeup, 135, e a segunda sombra é um pouquinho mais escura, pra criar profundidade, pra eu começar a escurecer esse esfumado. Então com o pincel 136 da Dye Makeup, eu vou em C, continuo com o esfumado em C, e agora eu vou usar uma sombra da Contenho Grama, que é a Mary Lynn Opaco, eu amo essa sombra em tons de vinho, pra dar uma esfumada. E quando eu for colocar o preto, eu não preciso esfumar tanto, né? O pigmento é o da Natália Teodoro, Cor do Sol. Pra aplicar o pigmento, eu usei o pincel da Dye Makeup, o 158. Não precisa de cola pra glitter, pode aplicar em cima do corretivo molhado, que ele vai pigmentar e fixar. O delineador é o da Suellen Makeup, e o pincel é o 181. Eu gosto desse pincel fininho, pra fazer esse delineado. Eu começo, não precisa preocupar com o cantinho interno ainda, vamos fazer a parte externa, pra esfumar, pra ele não secar, porque eu preciso esfumar o delineado molhado ainda, pra ele ficar pretinho. Repara que eu volto com a sombra preta, pra pigmentar e conseguir cor. É assim, eu não preciso ficar colocando tanta sombra preta, que eu vou esfumar com o próprio delineado. Então, eu vou aplicando, esfumando, volto com o pincel que eu usei a sombra mais vinho, e vou esfumar o preto com a sombra vinho. Eu nunca esfumo preto com preto, então eu sempre volto com o vinho, justamente pra eu conseguir esfumar bem. É, usei um pigmentozinho, pode ser o mesmo pigmento da Natália Teodoro, mas douradinho, pra iluminar o ponto alto da sobrancelha. E agora sim, eu vou finalizar o cantinho interno. Aí eu volto com o delineador, pra finalizar o canto interno. Cílios e colas são dá pra maquiar. O cílios é o Maya, é o modelo mais volumoso. Igual eu sempre falo, se a cliente não gosta de um cílios muito volumoso, grande, você tem a opção de colocar um cílios menorzinho, tá? Ou um delineador da Quindis Berenice, ele é mais fosco. Eu vou fazer no acabamento, pra deixar toda essa parte dos cílios pretinha, sem nenhum restinho de cola. O lápis preto é o da Natura, é um lápis muito bom, eu gostei muito dele. A desvantagem desse lápis é só que ele é desse tamanho que vocês estão vendo aí, ele já vem pequeno, então pra gente que usa muito não favoreceu. Mas é um lápis muito bom, super pretinho, macio e não escorre abaixo dos olhos. Eu gosto de esfumar, eu usei a sombra vinho pra esfumar, com o pincel caneta O130, pra fazer esse esfumado. Então eu deixo um pouquinho mais grossinho, que ajuda até a disfarçar as linhas de expressão. Com a máscara de cílios da Ruby Rose, eu vou preenchendo os cílios, cobrindo toda a parte que tá clarinha, sem produto, pra juntar os cílios natural com os cílios postiços. Abaixo também eu passo, eu gosto dele bem, estilo bonequinha. O batom é o nude natural da Payot, um batom muito bonito e que tá sendo muito pedido também, por ser um batom mais claro, que dá cor, mas pra quem não gosta de um batom muito forte, essa é uma ótima opção. Então esse foi o passo a passo de hoje, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo, pra outras pessoas poderem aprender um pouquinho também. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Porque isso vai fazer você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho